Saudações Netwebáticas, vai entrar então a nova atualização da loja para o dia 11 de 11 de 2019. Uuuuuff... Ok, não foi uma grande coisa. Saudações Netwebáticas, como é que é pessoal? Como é que estão aí sentindo a cena da atualização? A gente foi uma atualização muito fraquinha, muito fraquinha. Vamos então analisar esta loja para o dia 11 de 11 de 2019. Portanto... Temos então que foi espectral, não é? Continua cá. Temos também a Onda Morta, se é um envolvimento, uma skin para as armas e veículos. Temos também a Mira Morta, uma skin que está a dar algum... Algumas críticas à Epic Games através da comunidade. Porque é uma skin lendária, se ele tem uma mochila e tira-se o chapéu. E como estilos desbloqueáveis, não há assim grande coisa. Portanto, 2000 por isso é muito carinho, não é? Mas pronto. Pode ser que eles metam qualquer coisinha a mais. Depois temos a Ruby. Temos aqui o fatiador listrado. Portanto, parte do conjunto de listras urbanas. Temos então as listras voadoras. E temos também a Ruby com a sua mochila. Uuuuh! Maneira! Tá hot! Ok, mais uma skin. De volta está também o brinquedo de mordeiro. Portanto, ganho do rosnado. Temos aqui o Au Au. 300 paus que é um skin no meio pulpamento para as armas e veículos. Vamos fazer aqui... Como é que este barco aparece sempre assim? Igual já não aparece nem. Igual já aparece bem. Ok. E... Temos aqui mais. Espera, temos aqui... Oh! Do genios! Está cá! Portanto, sai a salsicha, entra o cão. Hum! Está nice! Hora do rango! E do genio. 1.500 V-Bucks. Portanto, não é assim grande coisa. Ora bem. Estamos aqui. Operações secretas. Está de volta. Ok. Esta skin ainda não sai muitas vezes na loja. Tem estilos desbloqueáveis. Portanto, a mochila para o branco. Também é assim grande coisa. Um branquinho. Está nice. Uma skin que na temporada 10 saiu bastantes vezes na loja. Pelo menos duas ou três. No início. A meio. E no fim. Temos também no ritmo. Não é assim grande coisa. É um emote normal. Temos também a linha de varredura. É um estilo. Que há, vejo. É assim grande coisa. Temos também as asas mágicas. Aqui as asas mágicas. Temos aqui o show de luzes. Acá o show de luzes. Também cá está, não é? Assim tudo bonito. Brilhão. Temos o dab intenso. Portanto, isto é a loja para o dia 11 de 11 de 2019. Não se esqueçam de apoiar-me na loja com o código de NetWeb. Quanto mais apoiar e mais giveaways eu vos consigo trazer. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que esteja... Tenham tido um fim de semana espetacular. E não se esqueçam de fazer vitórias royal. Fazer os desafios. Falta praticamente um mês para a nova temporada. No capítulo 2. Veio o Natal. As skins do Natal vão estar altamente. E packs e fins. Veio muito conteúdo. Fortnite está no auge da indústria. E pronto. Se esqueçam de gostar, não é? NetWeb. Peace off. Arrasai. Tchau.